Só Deus Quem sabe o que se passa dentro do meu coração Cada marcas e feridas que fincaram Que vieram mesmo sem eu merecer Então, tudo isso não passa de mera ilusão Ouça a voz da razão Faz parte de mim Poder te encontrar Pegar tua mão Poder te abraçar E dizer Que tudo isso faz parte de um coração Sem você, sem razão Faz parte de mim Poder te encontrar Pegar tua mão Poder te abraçar E dizer Que tudo isso faz parte de um coração Sem você, sem razão Sem razão Faz parte de mim Poder te encontrar Pegar tua mão Poder te abraçar E dizer que tudo isso faz parte de um coração Sem você, sem razão Faz parte de mim poder te encontrar Pegar tua mão, poder te abraçar Dizer que tudo isso faz parte de um coração Sem você, sem razão Faz parte de mim poder te encontrar Pegar tua mão, poder te abraçar E dizer que tudo isso faz parte de um coração Sem você, sem razão Sem razão Oh, 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 oh Amém